É possível pegar essa maçã, cortá-la em alguns pedaços, rearrumar esses pedaços e terminar com duas maçãs idênticas à original. Hoje, nós vamos falar sobre o paradoxo de Banak-Tarski, o resultado mais surpreendente da matemática. Uma das coisas mais famosas que você já deve ter visto pela internet é a barra de chocolate infinito. Você começa com uma barra, como essa aqui. Então, se você corta a barra dessa maneira, depois dessa e mais essa e depois disso, você rearruma os pedaços. No final, você termina com a mesma barra e ainda sobra um retângulo de chocolate. Ou seja, o simples ato de cortar e rearranjar produzir o chocolate do nada. O que é completamente absurdo e não pode passar de um truque. Não é verdade? Nesse caso, foi isso mesmo. É só comparar a barra cortada com a barra original e ver que elas são diferentes. A barra cortada encolheu um pouco, exatamente no mesmo montante do pedaço que sobrou. Mas olha só essa imagem. Quantos astronautas você consegue ver nela? Um, dois, três. São 14 astronautas. Mas vamos girar essa imagem um pouco. E agora? Quantos astronautas você consegue visualizar? Agora são 15 astronautas. Um deles foi simplesmente criado do nada apenas com esse giro. Mas isso também parece totalmente absurdo e não deve passar de um truque. Não é verdade? Mais uma vez, é. Ao girar a figura, a nova imagem que se forma possui astronautas ligeiramente menores que os anteriores. Então, cada um desses pedaços perdidos contribui para a formação de um novo astronauta após o giro. É a mesma coisa que acontece com esses nove retângulos. Se cortarmos cada retângulo dessa maneira e depois passarmos o pedaço da direita para a linha de baixo, no final das contas, terminamos com 10 retângulos. Só que eles são ligeiramente menores do que os anteriores. Com os astronautas foi a mesma coisa. Quer seja com chocolates, astronautas ou retângulos, parece bem claro que é só através da ilusão que a gente consegue pegar algo, cortar em uns poucos pedaços, reagrupar esses pedaços e terminar com mais do que começamos. Não é verdade? Não. Não é verdade. E é aí que entra a matemática. Apesar de nossos exemplos anteriores não passarem de simples truques, e por mais absurdo, inaceitável, incrível que pareça, a matemática garante que é sim possível pegar uma bola, cortá-la em apenas cinco pedaços, reagrupar esses pedaços e terminar com duas bolas idênticas ao original. Mesmo tamanho, mesmo volume, mesmo tudo. Esse resultado, que contaria totalmente a nossa intuição e o senso comum, é conhecido como o paradoxo de Banach-Tarski. E apesar de ser chamado de paradoxo, ele é na verdade um teorema. Ele é matematicamente verdadeiro. Esse é um resultado da primeira metade do século XX, e que utiliza dois conceitos matemáticos que eram bastante recentes naquela época. Primeiramente, a noção de que existe mais de um tipo de infinito, que foi algo que eu já mencionei no vídeo sobre o Hotel Infinito de Hilbert. Se você não viu, eu recomendo que você assista agora para entender melhor essa noção de que existem vários tipos de infinito. Isso é fundamental para conseguir entender o paradoxo de Banach-Tarski. Então, eu deixei o card aqui em cima. Se você não viu, vai lá, assiste e depois volta. Se a preguiça bateu, e você não foi lá, o mais importante é você saber que existem infinitos de tamanhos diferentes. Para nossos propósitos aqui, basta saber que o infinito enumerável, que corresponde ao infinito dos números naturais, é menor do que o infinito não enumerável dos números reais, que corresponde também a quantos pontos existem numa reta, num plano, ou mesmo no espaço. É tudo a mesma coisa. Outro ingrediente fundamental do paradoxo de Banach-Tarski é o famoso e controverso axioma da escolha. Ainda teremos um vídeo sobre ele aqui no canal. Imagine que você tem muitos pares de sapato. Na verdade, você tem infinitos pares. Como você poderia escolher um sapato de cada par? Uma ideia seria pegar sempre o pé esquerdo de cada par? Agora, imagine que você tem infinitos pares de meias. Como você pode escolher uma meia de cada um dos seus infinitos pares? Não existe mais uma regra simples para fazer isso. Você precisa, então, do axioma da escolha. Numa formulação simples, o axioma da escolha diz que, a partir de uma coleção de conjuntos sem elementos em comum, é possível formar uma seleção contendo exatamente um elemento de cada um desses conjuntos. Isso parece evidente e livre de qualquer problema, mas, na verdade, o axioma da escolha esconde algumas sutilezas. Os detalhes ficam para um outro vídeo. Voltando ao paradoxo de Banach-Tarski, como então fazer a divisão dos pedaços da bola para gerar duas bolas a partir de uma e que sejam idênticas à bola original? Isso parece complicado, para não dizer impossível. Vamos tentar primeiro a multiplicação da esfera. Matematicamente, a esfera é apenas a superfície da bola. A bola é um objeto maciço, tridimensional, enquanto a esfera é um objeto oco de duas dimensões. É apenas a casca sem volume que reveste a bola. Nós vamos fazer tudo usando rotações na esfera. Como definimos uma rotação? Ela é apenas um giro ao redor de um eixo. Considere, então, uma rotação de 120 graus ao redor de um eixo qualquer. Vamos chamá-la de rotação A. Além dela, vamos considerar outra rotação, que vamos chamar de B, e que irá corresponder a um giro de 180 graus em torno de um eixo inclinado em relação ao eixo original da primeira rotação. Essas duas rotações A e B serão as nossas rotações básicas e darão origem a todos os movimentos que vamos precisar para produzir o paradoxo de Banach-Tarski. Repare que nada impede a gente de combinar essas rotações. A forma mais simples de pensar nessas combinações é escrevê-las como se fossem palavras formadas apenas pelas letras A e B. Por convenção, a ordem das rotações deve ser lida da direita para a esquerda. É assim porque estamos interessados em saber como elas terminam, e essa convenção facilita as coisas. Por exemplo, A e B correspondem a fazer primeiro a rotação B e depois a rotação A. Ao considerarmos todas as rotações possíveis de produzir como combinações de A e B, temos o que os matemáticos chamam de grupo de rotações, e a letra G é uma boa forma de chamar esse grupo. Um elemento típico do grupo de rotações G é uma espécie de palavra composta por A e B ou A2. Agora, para que queremos essas rotações? Queremos ver o que acontece com os pontos da esfera ao fazermos eles girarem usando essas rotações. Repare que uma rotação deixa sempre dois pontos sem se mover, que são justamente os pontos da esfera que estão no eixo de rotação. Esses são os polos, e cada rotação em G tem dois polos. Seguindo a nossa tradição de chamar as coisas usando apenas uma letra, vamos chamar de P o conjunto de todos os polos das rotações de G. Se chamarmos a esfera de S, vamos chamar de N o conjunto da esfera sem os polos P. Usando o axioma da escolha e a noção de que existem diferentes tipos de infinitos, é possível obter matematicamente uma divisão do conjunto N em três pedaços, K1, K2 e K3. Esses pedaços são os ingredientes fundamentais do paradoxo de Banach-Tarsk. É com eles que a mágica acontece. Ao girarmos esses pedaços da forma certa, usando determinadas rotações do nosso grupo de rotações G, eles se transformam uns nos outros. Isso é como girar o hemisfério sul da esfera em 180 graus. Ele se transforma no hemisfério norte. Vamos então ver como as rotações de G atuam sobre os pedaços K1, K2 e K3. Girar K1 por A produz K2. Da mesma forma, rodando K1 por A2, nós obtemos K3 e rodando K1 por B, nós obtemos K2 e K3. Repare agora numa última coisa. Pegando K2 e rodando A2, nós obtemos K1. Aplicando B na sequência, nós obtemos K2 e K3. Ou seja, rodar K2 por BA2 resulta em K2 e K3. Da mesma forma, rodando K3 por A e depois por B, ou seja, rodando K3 por BA resulta em K2 e K3. E agora, nós podemos fazer o milagre de multiplicar a esfera. Vamos nos concentrar primeiro na esfera sem os polos, ou seja, no conjunto N. Sabemos que N pode ser cortado em três pedaços, K1, K2 e K3. Pegando K1 e rodando por B, nós obtemos K2 e K3. Rodando K2 por A2 e K3 por A, obtemos duas cópias de K1. Pegando agora o pedaço K2 e girando ele por BA2, nós obtemos uma cópia de K2 e outra de K3. De forma parecida, rodando o pedaço K3 por BA, nós obtemos novamente uma cópia de K2 e outra de K3. Assim, juntando tudo, usando somente rotações em cima dos pedaços K1, K2 e K3, nós obtemos duas cópias deles. Ou seja, duas cópias de N, a esfera sem os polos. Se juntarmos isso com os polos P, que ficaram de fora, obtemos uma cópia inteira da esfera original e mais um conjunto inteiro N dos pontos que não são polos. O que falta é arrumar um meio de tapar os buracos dos polos que estão faltando na segunda cópia da esfera. Se for para seguir a lógica do que fizemos até aqui, um caminho natural seria tentar, de alguma forma, duplicar os polos. Mas existe uma maneira mais interessante de resolver isso. Nós vamos girar a cópia de N de tal maneira que os buracos vão acabar sendo tapados. Como isso é possível? Imagine primeiro um círculo de raio unitário. Marque um ponto qualquer nele. Vamos chamar de zero. Ande uma unidade a partir do zero sobre o círculo e marque o ponto 1. Da mesma forma, marque os pontos 2, 3 e etc. Como a circunferência é 2π, um número irracional, esse processo dará voltas no círculo sem nunca marcar dois pontos iguais. Nossa lista com os pontos 0, 1, 2, 3 e etc é um conjunto enumerável de pontos no círculo. Vamos chamar essa lista de L. E esse é o último batizado desse vídeo? Eu prometo! Ao girar o conjunto L em uma unidade no sentido contrário, o que acontece? O ponto 1 ocupa a posição do ponto 0. O ponto 2 ocupa a posição do ponto 1. O ponto 3 ocupa do ponto 2. E por aí vai. Assim, se o nosso círculo tivesse um buraco no ponto 0, ao girar o conjunto dos pontos 1, 2, 3 e etc em uma unidade no sentido horário, o buraco seria tapado e recuperaríamos o círculo original. Ou seja, teríamos tapado o buraco trazendo pontos do infinito. Uma versão um pouco mais elaborada desse raciocínio pode ser aplicada no nosso conjunto N, a esfera sem os polos. É possível encontrar uma maneira de aplicar um movimento parecido com esse e acabar tapando todos os buracos que faltam ao mesmo tempo. E isso termina a segunda cópia perfeita da esfera. Ou seja, conseguimos pegar uma esfera, dividir em quatro pedaços P, K1, K2 e K3, girar esses pedaços de forma conveniente e acabar com duas esferas idênticas à original. E agora, como conseguimos estender isso para a bola maciça, ao invés apenas da casca? Basta repetir tudo o que fizemos para a esfera, considerando dessa vez versões dos nossos conjuntos como extensões de pontos na superfície da bola ligados por raios até o centro. Nossos conjuntos seriam parecidos com um ouriço do mar, mas é importante tirar deles o centro da bola. Assim, nós consideraríamos as versões ouriços do mar de nossos conjuntos anteriores e dividiríamos a bola em cinco pedaços. Pois agora, teríamos também que lidar com o centro da bola, um conjunto de um único ponto. Tudo funciona como antes e conseguimos duplicar a bola sem o centro usando a mesma técnica de antes. Isso nos dá duas bolas sem o centro. Pegamos o centro que sobrou e completamos uma das bolas. Na bola que resta, usamos a mesma técnica de antes de tapar buracos para tapar o buraco do centro que falta. Assim, acabamos com duas bolas e vemos o milagre de Banak Tarski acontecer. Ufa! E agora vem a pergunta mais óbvia. Podemos fazer isso na vida real? Pegar um objeto, cortá-lo em um número finito de pedaços, rearrumar esses pedaços e obter dois objetos iguais ao original? Uma outra versão desse paradoxo é ainda mais chocante. É possível fazer os cortes e rearrumar os pedaços de maneira a transformar o objeto original em qualquer outro objeto. Por exemplo, é possível pegar uma pera, cortá-la em uns poucos pedaços, reagrupar esses pedaços e terminar com o sol. Por causa disso, o paradoxo de Banak Tarski é também conhecido como o paradoxo da pera e do sol. Colocando a coisa nesses termos, fica ainda mais difícil de acreditar que isso seja possível. E volta a pergunta, podemos reproduzir isso no mundo real? O problema está na forma de cortar os pedaços. Para provar o paradoxo de Banak Tarski, precisamos usar o axioma da escolha na hora de fazer os cortes. Isso é um problema, pois o axioma da escolha apenas diz que é possível fazer escolhas, mas ele não nos diz como elas podem ser feitas. Outro motivo que impede a construção no mundo real é que os pedaços são tão estranhos que não podemos atribuir a eles uma noção de volume, área ou comprimento. Como dizem os matemáticos, eles são conjuntos não mensuráveis, que não admitem nenhuma noção razoável de medida. No mundo real, nós não conseguimos, de maneira concreta, produzir cortes que não possam ser medidos. Se você pode cortar, então consegue medir. Portanto, esse é um grande empecilho separando a matemática do mundo físico. Mas no passado, já tivemos diversas teorias matemáticas que pareciam que jamais iriam encontrar aplicação no mundo real. No entanto, encontraram. O grande matemático Hardy orgulhava-se de que a área de teoria dos números era completamente inútil fora da matemática. Hoje, porém, ela serve de base para toda a criptografia que sustenta a internet e as transações financeiras. O paradoxo de Banak-Tarsk está completando um século após a sua descoberta, e há quem sustente que ele possa ainda encontrar uma aplicação na física. Existem trabalhos sugerindo que, na singularidade do Big Bang, o mecanismo do tipo Banak-Tarsk foi responsável pela criação de matéria e vácuo a partir da singularidade inicial. Também surgiram ideias de aplicar Banak-Tarsk para explicar alguns fenômenos observados na física de partículas. Por exemplo, a criação de pares de prótons e antiprótons após a colisão de dois prótons. Essas ideias são meramente especulativas, e é bem verdade que o paradoxo de Banak-Tarsk é um resultado matemático bastante estranho e aparentemente distante da realidade. Mas, por sua vez, a ideia de um espaço-tempo curvo de quatro dimensões, baseado em geometria não-euclidiana, também parecia bastante absurda até que vieram os trabalhos de Einstein. Talvez o mais surpreendente da matemática não seja nem o paradoxo de Banak-Tarsk, mas sim o fato de que o mundo em que vivemos possa ser descrito pela matemática de forma tão precisa. Será que em algum lugar do universo o paradoxo de Banak-Tarsk está acontecendo nesse instante? Seria bem inusitado? Outra coisa inusitada é a aplicação da matemática para modelar, quem diria, o jogo do amor. E se você quiser aprender como a matemática pode ajudar na busca pelo grande amor, é só dar uma conferida nesse vídeo aqui do lado. E logo abaixo, eu deixei uma outra sugestão para você continuar curtindo o canal. Foi um grande prazer fazer esse vídeo para você e até breve.